Estou vendo que você não entende o orgulho de um guerreiro saiyajin puro Mas a ver esse infeliz do cacaroto ganhar com tanta facilidade, eu preferiria a morte Lembra do que eu disse uma vez? O mais provável é que ele tenha algum plano para surpreender Éramos dois caras muito malucos, flipando na batalha a bolsa de ficar rouco No qual acreditava que rap dava lucro e nós dividia tudo, mas me foda-se os outros Eu vim chamar e mãe, pensei caralho, tá maluco? Filha da puta, já é animal de tu cacaroto Agia como rap com o sapato fajuto, mas desde aquela época sonhava com o top E desde então foi voltas e voltas e voltas e voltas, pelo RJ tentando ganhar espaço E hoje chove notas e notas e notas, arrastando o público em qualquer lugar que eu paro Então pensei caralho, mano, é isso? Laguei o mercado e fui cantar na festa dos outros Meu irmão falou, pô, na moral, você tá ridículo, sua voz é muito ruim, caralho, parece que tá rouco Minha mina falou, mano, sabe que isso é impossível, minha mãe falou, virou que é tudo nada, tá louco Mas hoje vejo o chama, tava certo no início, hoje é só bom de drogue, rock, roll, era um porco E o mundo tem suas voltas e voltas e voltas e voltas, quando é não ter grana e hoje não, não tem problema E hoje chove notas e notas e notas, cê não dava nada, agora não domina a cena E o mundo tem suas voltas e voltas e voltas, quando é não ter grana e hoje não, não tem problema E hoje chove shotas e shotas e shotas e shotas Pergunta pra tua irmã É só ver ele que eu fico curioso, dessa vez eu me dediquei muito no treinamento Mas não consegui superar essa habilidade Éramos dois que eram muito esquisitos Se encostar no moleque, eu te capoto no soco Um batia foto, chutava de bico Chamando de santo, cristo, faroeste, caboclo Eu vi major rimar, falei, carai, tá maluco Filha da puta, gênio, maldito, preguiçoso Tatuando o braço, perdida, maldito Fumando o bagulho, coçando meu ovo Hoje chove shotas e notas Fui no fim do poço com o Neobit, dá uma volta Fila carioca Quatro, quatro, norte, come, lava o prato Sixthane é minha pioma Hoje chove notas e notas e notas e notas Pelo RJ, pelo líder do cangás Hoje chove shotas e notas e notas Pergunta pra tua irmã O miserável é o gênio Neste momento ele não está lutando pra salvar a terra E esses humanos idiotas E não se esqueça disso Não se esqueça Mexeu com a gang vai tomar pipoco Tá louco Tô congelado meio roco Sufoco Na mão comigo não aguenta E não tenta Eu rimo pra virar Lenda Então cena Super campeão do flow Sério, genial Vá pro canto que o trem vai passar Atatatata Joia cara igual do Pogba Uso droga e pá Nunca morro e faço kamehá Kamehamehá Mexe o lindo, pô Tipo o gol do Neymar Cara na moral Essas beats que tu quer beijar Já chupou meu Nego, grana, engana pra sugar Mando surreal Toma a surra se eu dropar No beat do Portugal Minha rima que te persegue Tua mente da lag Rouba, arranja o rock, danja Rock, Mick, Jake Sumi no mundo Se o vento soprar pra leste Tem uma cerca branca Com balança Lá pros lados de Nordeste Tu sabe eu sou Black Panther ainda Tamo vivo, brinda Dois ando armado por Robb De Bobb Andou na Florinda Perdido por Acabuco Ficou pra trás e tá puto Cego com a brilho da Choke Tá cheirado ou feito Pluto Foda-se se não me curte Vou parar de que eu surto E aviso a paz e hiena Que eu retorno dos abusos Cuspa essa raiva que me transmite E o culpado é a porra do mundo que se transmuda Fechou com alguém que vai tomar pipoco Tá louco? Tô congelado, meio roco Sufoco Na mão comigo não aguenta E não tenta Eu rimo pra virar lenda Então cena Super campeão do flow Sério, genial Vá pro canto que o trem vai passar Atatatata Jóia cara igual do Pogba Uso droga e pá Nunca morre e faço Kamehameha Kamehameha 2% são tua vida né Tipo um hospital Meu pingente brilha fácil e é Só que ele é do mal Bandidão do condomínio blé Todo malucão Diz que sofreu ameaça né Se eu puxar o oitão Se eu não for melhor daqui bro Eu nem sei quem é Vou dinamite ou ponto 30 no tripé Sua corrente escureceu né Sabe quem é latão Pato e pago pra limpar Minha ficha é criminal Mexeu com alguém que vai tomar pipoco Tá louco? Tô congelado, meio roco Sufoco Na mão comigo não aguenta Não tenta Eu rimo pra virar Renda Então cena Super campeão do flow Sério, genial Vá pro canto que o trem vai passar Atatatata Jóia cara igual do Pogba Uso droga e pá Nunca morre e faço Kamehameha Kamehameha Rá que te Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Atira uma pedra ao favelado, pobre que nunca pensou em se envolver Melhor do time, camisa 11, horário nobre pra te entreter Preto no topo, queremos ouro, prata e o bronze ficar pra você Flow sombrio, no bitch skill, que eu sempre crio dentro do studio Real do Rio, se eu vendo fit, essa porra aqui vira um drive-thru Eu dropo assim porque fica brrr, mas fã de rap acredita em tudo Pode falar, mas a máscara, nós vamos arrancar igual no escudido A polícia daqui não defende ninguém, o governo só sobe pra poder matar Só sento falar que a favela venceu quando o geral estiver no mesmo patamar Como é que tá, pô? Escria privado, como é que tá, pô? Qual é como faz pra conectar? Libera-se, não, não vai lá buscar, pô, de vectra Balendo pra ter um castelo no espaço, só meu Crítico, aceito de que rima melhor que eu Como é que tá, pô? Escria privado, como é que tá, pô? Qual é como faz pra conectar? Libera-se, não, não vai lá buscar, pô, de vectra Pois é aqui que a polícia tem tentado em vão capturar aquele criminosinho muito barato Luiz, o espalha ali Eu quero ver quem cara, cadê aquele cara que falou que eu não fazia rima rara Pô, a parou, porque eu sou a gata, ele me dá na trem, bala, pra brincar No Japão, o Jack sentindo em quem cara Vida rodoviária, dispara, acelera, incente da alvorada Tá vendo sódio, meu flow, NWA Cê faz nem a rap, é mara e smile Firme, forte, flow, flexível, cê drill Bota a banda, cuti o fio Acelera a neve, lava o veneno, ela gosta do vento da mil Chove, chota, o bonde arrasta, chove, o grano é o bonde gasta Tudo em peça, dá na f*** Vale, ritmo de festa, quem compuz é o mestre basta Come, come, como é que tá, pô Escria, privado, como é que tá, pô Qual é como faz, falcone é que tá Libera-se, não, não vai lá buscar, pô, de vectra Como é que tá, pô Escria, privado, como é que tá, pô Qual é como faz, falcone é que tá Libera-se, não, não vai lá buscar, pô, de vectra Luz, nossa vida é luxo, nosso paráfora fura teu bucho Nós é o carro bicho, mina, joga a bunda, pedindo a tapa na cara Sobe na via, catrava do russo, bebe o copo rosto Sai de fita, fonte do cartucho Nós é o carro bicho, mina, joga a bunda, pedindo a tapa na cara Quer rimar igual a outra, fazer curso Luz, nossa vida é luxo, nosso paráfora fura teu bucho Nós é o carro bicho, mina, joga a bunda, pedindo a tapa na cara Sobe na via, catrava do russo, bebe o copo rosto Sai de fita, fonte do cartucho Quinta, eu tô, ficou de peito, bicho Nós é o carro bicho, mina, joga a bunda, pedindo a tapa na cara Quer rimar igual a outra, fazer curso Se tenta, me para, não deixa, eu tenho meu porte Consegui fugir, é sorte Eu sei quem fecha comigo, eu não me iludo Entra, pode, tenta a sorte Leque, entui, veja na bala Minha feta equipada é a prova de bala Não sabe o que fala, melhor que se cale Cuidado, teu final vai ser numa bala Nossa tranquilidade é o desespero deles Eu faço diferente, eles perguntam o macete Sou iluminado e todo mundo vendo isso Saí da Rila Kennedy pra ser um novo rico Sou mais um visionário, calo para os picos Sou mais um campeão e todo mundo aposta nisso Cada dia que passa, foco mais no compromisso Cada dia que passa, vejo nada, é impossível Para os flash, passa na minha mente Como é hoje, como era antigamente Resto em pisos que não tão mais entre a gente Tiros pro alto, carrega o pente Comédia, derruba, efeito dominó Errou, sinto muito, nós não vai ter dó Eu sei que meu flow faz tua mente da nó Desculpe, mas se fica puta é pior Vários flash passam na minha mente Como é hoje, como era antigamente Resto em pisos que não tão mais entre a gente Tiros pro alto, carrega o pente Comédia, derruba, efeito dominó Errou, sinto muito, nós não vai ter dó Eu sei que meu flow faz tua mente da nó Desculpe, mas se fica puta é pior Velo, tio, vim com quatro e vinte e cinco Nesse tempo eu brinco Vinte e três distrito Tua vidra, seu trinco Pra trazer meu bico Jordan já tá rico Largo o aço Baby, largo o aço Foge, tipo pé, eu enito, rinco Luto, quase sempre surto Mexe com a minha mina, leva soco Por enquanto é suco Andulei meu voto Último que eu vi, cima do vulto Aparece o aborto Bruto, fonte de terra morta Se não quer me ver, eu vou tapo curto Que garoto escroto Mando só vila pro mano vito Tropa do distrito Nunca mexa com a mulher dos outros Ah, tipo o Chemi, Chango Mais caro delego Sabe, eu sou tormento Vou lançar meu disco O nome é 2% E por exemplo Minha cabeça é um templo Só questão de tempo Que eu vou ficar rico Pra rimar o gol Eu, tu toma fermento Luxo Nossa vida é luxo Nosso parafá fura teu busto Nós é o carro bicho Minas joga bunda pedindo tapar na cara Sobe na via com a trova do russo Bebe o copo roxo Chá de fita, fonte do cartucho Que todo ficou de peito bicho Nós é o carro bicho Minas joga bunda pedindo tapar na cara Quer rimar o gol Eu sou fazer curso Luxo Nossa vida é luxo Nosso parafá fura teu busto Nós é o carro bicho Minas joga bunda pedindo tapar na cara Sobe na via com a trova do russo Bebe o copo roxo Chá de fita, fonte do cartucho Que todo ficou de peito bicho Nós é o carro bicho Minas joga bunda pedindo tapar na cara Quer rimar o gol Eu sou fazer curso Desce do carro Se fizer algum movimento eu atiro Tô com brinquedo aqui de fazer furo Porque ela sabe que eu sou carro bicho Mas fico tranquilo só se ela me chupa Porque ela sabe que o dinheiro é lixo Tamo equipado de toque de luva Cana brotar vai deitar igual boliche Glock lotado de barra do carro Se fizer algum movimento eu atiro Tô com brinquedo aqui de fazer furo Porque ela sabe que eu sou carro bicho Mas fico tranquilo só se ela me chupa Porque ela sabe que o dinheiro é lixo Tamo equipado de toque de luva Cana brotar vai deitar igual boliche Ode, falou de crime, mas eu não te vi no gibi Tá vendo muito telecine, na minha área vários Escobar e BB Só que essa porra não é filme, não é menino Onde o moço mata rindo, pega a visão de quem tá vindo Fente fino, vai passar o carro, bicho Reza e pede a Jesus Cristo Quantos dos meus já se foram na meta cumprindo o dever? Quantos dos meus já se foram querendo aquilo que hoje é mole nós ter? Quantos se foram? Hoje até que tá legal Falta nada pra ninguém, QG parece um arém Se deixar rastro menor não vou querer saber Não fica na frente do trem Toca o timblim, missão, corta o city Tô de trem, cuspite, não esconde a bolsa Gata só quero eu e tu no fit Vindo ao oeste o crime Queimo o boldo e falo cheio de gíria Desculpa senhora, roubei o coração da tua filha Se a boca vende o boldo da Hulk Atendemos a todo momento Meu camarote lotado de puta Fé no Deus, mantém o livramento É o distrito, sobe na VK, tropa do Russo Nunca que você vou pegar o grito XR é pela manila e bala no espulho Pulando negro que nem maluco A paz prevalece, nós agradece Com equipa mesa e arma bélica Se eu usar droga, eu não curto a onda Mas vê se não sai da tua lógica Eu morro cedo, mas eu fico rico Esse flow eu faço com técnica Quer tempo da sorte? Vem de Stalin que nós vai tacar bomba atômica Desce do carro Se fizer algum movimento eu atiro Tô com brinquedo aqui de fazer furo Porque ela sabe que eu sou carro bicho Mas fico tranquilo só se ela me chuta Porque ela sabe que o dinheiro é lixo Tamo equipado de toque de luva Cana brotar vai deitar igual boliche Glock lotado de bala de uva Se fizer algum movimento eu atiro Tô com brinquedo aqui de fazer furo Porque ela sabe que eu sou carro bicho Mas fico tranquilo só se ela me chuta Porque ela sabe que o dinheiro é lixo Tamo equipado de toque de luva Cana brotar vai deitar igual boliche Glock lotado de bala de uva Bundo e droga Yeah, yeah Bundo e droga Yeah Bundo e droga Yeah, yeah Bundo e droga Yeah Tonta a base que eu me viro Fã de rap e burra Eu tô todo lindo Geração fortina que eu sou guitarino Delira no flow que isso é que eu domino Sério Mano que coisa hilária Tem um bandido e nunca deu tiro Meu produtor ex-presidiário Teu produtor bebe coca zero Zero Minha vida tá tipo encomenda Minha voz te incomoda Eu sou tipo um dragão de incomoda Na roda eu entendo Eu ativo a legenda Porque minha companhia tá foda Eu sou mágico Assiste pro ninja Minha caneta densa é faísca Eu sou clássico Assiste pro Fusca Rima te ofusca Meu verso Eu sou facada no Bolsomite Príncipe da péssia Destaque do jogo Tipo fanpícia De barco Do morro Tamo de festa Será que que meu bonde não converte? Ela desce Ela sobe Ela devassa Foda Não esquece da promessa Ela é ninja Safada Ela é safada É a fada Do peito de quarenta Só rock Só rock Só rock É Que quem nasceu Nasceu Que quem não nasceu Não nascerá Meu mano G3 Mandava essa né Tá ligado Tá ligado Tá ligado Saudades eterna Do mano Queixindo meu mano LC Planeta Terra Continua insano Mas breve Nós vamos nos ver Rock danger Terrível contra os incertos Matando esses verme Igual SBP Meu santo de snipe O pai tá online No skype Joga chota no TBT Se eu não responder Me perdoe Que eu sou inseguro Meu anjo Eu nem sei quem é quem Meu super herói É meu pai Eu morria de fome Se eu fico esperando He-Man Flow dinamite Eu te faço convite Sério A pisar no patio da Febem Teu ice é legal Teu trap é legal Mas toma no culto Não salvou ninguém Esquece o crime Eu quero um Grammy Se eu tô no mic O palco treme A queda ensina Então aprende Cacheta paga E nós tá Se eles riram Pelas costas Seja líder Mano reina Só tô salvando Quem eu amo E que se for do rap Ele se pergunta Por que eu tô assim Com o sebrante Fechado Sem sorrir Pode dar tá maquinado Noventa Da sorte Se manca Nós nem totobola Vai campo grande Só jovem fratula Assassino Quarenta e quatro Bate-bola Com o bom que eu sou E pra essa merda Por que nós no campo De fato é pontu no cartola Teu rock é ruim Tipo suplo Filho da chupa Essa dupla Romário e Viola Vim de Cybertron Quero saber Quem foi que caguetou Bambambi Que é o flow do Megatron Até hoje eu não sei O que chamamos Em mim O mais forte do bairro Te proporciona O flow nível Desaiadinho Que é tipo Uma dinamite No beat Fudendo com teu Lançamento ruim Deixei meu pirula Na casa da menina Não dá pra fazer um set Por uns minutos eu me desligo Desse mundo Que nem sequer percebi Que o beat já começou Tanto tempo fazendo Essa mesma fita Rimando esse mesmo assunto Tentando provar Somente quem eu sou Não vem com esse papo Que importante eu competir Que essa desculpa Cês usaram Pra eliminar a gente bro Os pitbull do ano No novo Assumiu do corpo Te mostro o lado sombrio Da volta ao dos rock and roll Ó quem tá aqui mozão Tô super herói da Marvel Terror desses emissos exibidos Eu sempre fui assim Sempre protegi minha bi Nunca abandonei minha mãe Esse é meu lado bandido Tô o tipo de pessoa Que não quero ser você Se do Bolsonaro Você for um eleitor Mas aí tanto faz Cada um sabe o que faz Meu povo sempre sangrou Na mão desse matador Maldita raça Que nos fez de escravo Querem saber ter Como eu escrevo Munição de inimigo Eu esquivo Vem dançar com o nó Mas deve ser evita a morte Que eles te caçam como um cerco Muito mais poético O meu som faz o cântico Dos loucos Dos de raça E dos românticos Sempre fui eclético Geralmente exótico Baviera tá puta No farmá Só puti, puti, puti Só Vem legal, vem legal, vem legal Vem legal, vem legal Vem legal, vem legal, vem legal Pô, kamikaze do valkyrie O ratão, cês rantaram Esprei melhor que o meu cheiro Um passo em fóssil Aquilo meu caro Sempre que empurrar o ar Enfim, digamos que Samo realidade Daquele que ainda canta O que vive no paga De detetive Pela saco de amigua